Galera, batemos nos inscritos! 100 inscritos galera, 100 inscritos para o canal Otávio Pituco, então já vai se inscrevendo aí galera, que a gente quer ter mais inscrições, deixa o seu like, deixa o seu like, não esquece de deixar o seu canal, que sai um vídeo novo. Isso mesmo, vamos até mostrar aqui o canal do Matheus, para vocês se inscreverem também. Ele só tem um inscrito, que é o Tavinho, tá? O Tavinho é o único inscrito dele, então por isso que se inscrevam no canal dele, que ele está fazendo vídeos de Minecraft e Java, não é Matheus? O Tavinho não sabe se vocês estão ouvindo o Matheus falar, mas ele disse que tá, sei lá o que. Tá, então vamos. Galera, isso só foi um vídeo de demonstração, né? Lembrando, nós queremos deixar o seu like galera, não se inscreva no seu like, isso mesmo galera, o seu like no vídeo. Então galera, é isso, um abraço e até o próximo vídeo. Tchau!